Atenção pais e mães, amanhã sábado, dia 3 de fevereiro, é dia de vacinação, tá? O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre essa campanha. E neste sábado tem uma ação na Unidade da Saúde da Família da Vila Aro, uma campanha de vacinação. Sobre esta ação eu vou conversar agora com a coordenadora de imunização, Berta Zambuja. Que ação é essa? É uma ação que visa atender as crianças, principalmente na idade ali, entre 6 meses de idade até 4 anos, com a vacina contra o Covid. Então nós oferecemos pra essa faixa etária a vacina Pfizer Baby, que são 3 doses. Uma dose no momento zero, 30 dias, 60 dias. Então a gente vai estar atualizando a cadeneta da criança com a vacina Pfizer Baby, mas se eventualmente precisar de outros imunobiológicos, também estaremos oferecendo. Então o foco é a criança entre 6 meses a 4 anos, porém se aparecer outras idades, o nosso objetivo é colocar então a cadeneta da vacina da criança em dia. Agora, Humberta, existe uma meta pra esta campanha? Como é uma ação local, foi uma iniciativa daquela estratégia de saúde da família, estar atendendo a população da sua área, nós temos ali naquela região, nessa faixa etária, um total de 493 crianças. Então a gente vai estar atualizando quem realmente precisa de vacinação e eventualmente, se aparecer crianças de outro bairro ou de outra faixa etária, elas também estarão sendo atendidas. Então aí são menos de 500 crianças aguardadas nessa data pra atender a população da Vila Arro neste sábado. Qual o horário pra que os pais possam levar essas crianças aí nessa unidade da saúde? A unidade estará aberta atendendo essa população no horário das 8 da manhã até as 11, se fechando às 11 horas. Então quem tem aí a vacina pra colocar em dia ou tem dúvida enquanto se tá em dia ou não, leva a cadeneta da criança pra que a gente possa fazer a efetiva análise e a criança só vai realmente receber a vacina que tiver necessidade. Pra gente pontuar, então são três doses da vacina Baby Pfizer e aí é em cima dessa cadeneta que vai ser aplicada aí essa dose? Sim, nessa idade a Pfizer Baby, então o esquema dela é uma dose no momento zero, 30 dias após uma segunda dose, 60 dias após a primeira, a terceira dose. Então são três doses, a gente só vai estar fazendo o que há necessidade. Pra isso precisamos avaliar a cadeneta da criança. Se tiver tudo em dia, parabéns mamãe. Vamos avaliar as outras vacinas também, se tiver tudo em dia, tranquilo. Lembrando que a criança até seis meses de idade, na verdade ela tem vacina todo mês. Então é importante levar pra que a gente consiga avaliar e manter a cadeneta da criança em dia. Só assim, Israel, nós vamos conseguir manter as nossas crianças realmente livres das doenças imunopreveníveis da primeira infância. Agora, Humberto, é uma iniciativa da própria Unidade de Saúde da Família da Vila Aro. Isso impede que um outro morador que esteja nos assistindo possa levar seu filho lá também pra colocar essa cadeneta em dia? É, realmente, é uma iniciativa daquela equipe, vista a necessidade, questões de horário das mães. Então é uma iniciativa local. Porém, a gente está, é uma Unidade de Saúde do município, ela vai estar aberta. Então se eventualmente crianças de outros bairros puderem estar passando por ali pra fazer essa análise, tranquilo. Podem ir também que serão atendidas tranquilamente. Principalmente da região vizinha ali, né, que é mais próximo. Mas estará, sim, aberta a população que precisar, né, das crianças que precisar avaliar podem chegar até o local que serão, sim, atendidas. Ações como essa podem acontecer nos próximos sábados em outros bairros? Sim, tudo depende da disponibilidade da equipe e da necessidade que aquela população tenha. Então se nós tivermos essa necessidade for avaliado, nós podemos, sim, abrir em outros momentos em outras Unidades de Saúde. Então vamos pontuar, então, sábado agora, o horário e essas crianças. Sim, sábado agora, dia 3, a Unidade de Saúde do Vila Ares estará aberta pra atender as crianças, principalmente as crianças entre 6 meses de idade a menores de 5 anos. No horário das 8 da manhã até as 11. Pra quê? Pra atualizar a caderneta de vacinação. O foco da ação é a vacina Pfizer Baby. Porém, se precisar de outras vacinas da infância, também serão atendidas da mesma forma. Tá certo, Humberto. Obrigado pela explicação. Então tá aí, então, sábado agora, tem ação aí para os pais levarem aí seus filhos. Volto aos estúdios.